É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de GTA V, a gente está aqui com o Mike e um dos novos carros que foram adicionados à garagem é o Massacro Stock ele é um carro feito para Stock Car, como você pode ver, todo cheio de adesivos e propaganda e a gente vai dar uma volta com ele para poder verificar se ele é muito bom o que eu posso já dizer de cara é que a arrancada é muito boa e ele pega a velocidade bem rápido anda bem na pista a curva para variar não é muito boa, ele não faz uma curva muito boa mas para correr normalmente é excelente e é isso aí, mais um carro de GTA V para vocês galera até o próximo vídeo